Tiago Freitas, a gente faz a nossa parte, mas só fica quem é pra ficar. Eric da Mídia, o baiano estourado. Veja só você, por aí sofrendo, beba outra dose porque eu sei que tá doendo. Fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida, e eu saí da sua vida. Ema sua parmulagem com pachaça, se queimou a língua esfria e com brasa, e olha como eu tô, o mundo não girou. Beijando na boca, na cama, com outra pessoa. E não é você, e nunca mais vai ser. Um corpo suado, armando dó pra dor. E não é você, e nunca mais vai ser. E perdeu com você, eu fiz a minha parte, eu sei. Você falou que eu não saía da sua vida, e eu saí da sua vida. E beba sua parmulagem com pachaça, se queimou a língua esfria e com brasa, e olha como eu tô, o mundo não girou. Beijando na boca, na cama, com outra pessoa. E não é você, e nunca mais vai ser. Um corpo suado, armando dó pra dor. E não é você, e nunca mais vai ser. Beijando na boca, na cama, com outra pessoa. E não é você, e nunca mais vai ser. Um corpo suado, armando dó pra dor. E não é você, e nunca mais, nunca mais vai ser. E perdeu com você. E perdeu com você. Sabe aqueles dias que você acorda, que a solidão bate na sua porta, aí que você vê que o trem tá feio. Vou para o boteco para tomar uma, só para esquecer mais uma, aquela que nem fez coqueiro. Simbora! Eu vou ligar o paletão lá na praça, pode beber, pode fazer fumar. Hoje o coro vai comer, eu vou beber. Tchau. Tchau, tchau! Obrigado.